Olá, eu sou Luísa, meu sinal é este, sou professora graduada em Letras pela Universidade Estadual Sul-Oeste da Bahia, UESB, e pós-graduada em Educação Inclusive. Trabalho no Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú com alunos surdos há mais ou menos 10 anos. No meio desse trabalho, fazendo muitos cursos de Libras, eu tive o conhecimento da escrita de sinais. E no início eu achava isso uma utopia, achava que era muito difícil, que era mais alguma coisa, tal assunto, aprender. Mas comecei a fazer pesquisas e no ano passado, quando eu ouvi o lançamento do livro de escrita de sinais e mistérios, eu logo adquiri esse livro, estudei, pesquisei e aprendi e estou aprendendo. Agora surge um curso de escrita de sinais e eu tive a intenção de fazer esse curso para esclarecer minhas dúvidas, melhorar o meu conhecimento e aperfeiçoar toda a aprendizagem quanto à escrita de sinais. Pois eu já estou fazendo a experiência de trabalhar com os alunos e percebo que é muito fácil para um aluno surdo aprender a escrita de sinais. Tudo que eu tenho aplicado aqui, a resposta tem sido maravilhosa. Por isso, acredito muito que a escrita de sinais pelo método SignWire vai facilitar bastante o aprendizado do aluno surdo.